Item 18, processo 48.500, 24.77.2009, 61. Pedido formulado pelas centrais de eletros Mato Grosso e CSA de suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do AI, nº 32 de 2010, objeto de processo judicial em trâmite na 6ª VAR Federal do Distrito Federal. Diretor relator, doutor Julião Coelho. A CEMAT requeriu a suspensão da exigibilidade da multa de 1.270.000 reais que lhe foi combinado por meio do auto-infração nº 32 de 2012 e constitui objeto de processo judicial em trâmite na 6ª VAR Federal do DF. É o relatório. Procuradoria. Aqui nós estamos dando implementação àquela disposição do parecer 633 de 2012 que tratou do regime excepcional de sanções regulatórias. Ali a Procuradoria entendeu que, em relação às sanções que estavam em curso por infrações cometidas antes da intervenção, essas podem seguir. Em relação àquelas fiscalizações por descumprimento de normas durante a intervenção, aí sim haveria regime excepcional. Mas aquelas já transitadas em julgado para inscrição em dívida ou aquelas que já com inscritas em dívida que estavam com execução fiscal ou com ação de anulação de débito fiscal, como estava essa aqui, não era um regime excepcional de sanções regulatórias, o que não afastava a possibilidade pelo Poder Geral de cautela de fazer um requerimento administrativo com fundamento na situação de empresa sob intervenção e analisar nesses termos. Então, acho que temos aqui o primeiro caso. Ele atendeu a orientação, que é fazer um pleito específico e não um pleito genérico. Então, ele aponta aqui qual é o alto de infração 32 de 2012 e qual a ação judicial, a que está em curso na Sexta Vara. Só faço aqui uma sugestão de encaminhamento. Eu acho que a gente teria aqui duas alternativas. Ou ele peticiona em juízo primeiro. Aí, essa petição chega lá na PRF. Aí a PRF vai ter cinco dias para se manifestar, concordando ou não. Vai ouvir a ANEL. A ANEL vai submeter isso à diretoria. A gente não vai conseguir atender esse prazo judicial. Então, acho que, já que ele fez um pleito específico, seguindo a orientação da deliberação da diretoria, acho que o melhor encaminhamento seria a ANEL acolher o pleito. E, a partir disso, ele peticiona em juízo. Quando a PRF for intimada para se manifestar em cinco dias, a decisão da diretoria já é, por si só, autorização para a doença do pedido. Então, acho que o melhor encaminhamento seria apreciar o pedido, o acolher, porque, por tudo que nós já nos manifestamos, entendemos que a intervenção justifica a suspensão da exigibilidade dessas multas e a suspensão das ações de execução fiscal em curso, até que cesse a intervenção. A questão mais seria mesmo do rito. Ricardo, aí, deixa só para eu tirar uma dúvida aqui. Porque, no que eu entendi que a gente deliberou antes, a gente anui com... a gente autoriza que o órgão jurídico responsável anua lá com o pedido. Não é isso? Então, como eles estão pedindo aqui a suspensão para a gente, o que eu entendi do senhor encaminhamento é o seguinte, a gente não pode suspender, porque você vai depender do judiciário, então o pleito de suspensão da exigibilidade a gente nega, mas a gente já pode, nesse momento, já anuir com... autorizar o órgão jurídico a, eventualmente, concordar com o pleito de suspensão. É isso, né? É, a gente já manifesta a concordância. Então, bom, acho que está clara a fundamentação, vou direto para o dispositivo, pode ser? Então, a minha sugestão, pelo que eu compreendi, é o seguinte, a gente nega provimento ao pedido de suspensão, que ele deve ser formulado em juízo, mas já autoriza que o órgão da Procuradoria Geral Federal, incumbido do acompanhamento, anua esse pedido em juízo. É isso, né? Então, o item 1 não muda, continua a ser negado provimento, mas o item 2 é autorizar que o órgão jurídico, então, concorde com esse pleito, que eventualmente vai ser formulado em juízo. Ok. Em discussão? Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio, que a diretoria decidiu por negar provimento ao pedido formulado pela SEMAT, suspensão da exigibilidade da multa decorrente do AI 32 de 2010 e autorizar que o órgão jurídico, a Procuradoria, possa anuir com essa, em juízo com essa suspensão da exigibilidade do valor da multa. Próximo item. Próximo item. Obrigado.